Oi de casa, oi de casa, opa, bom dia, eu queria falar com o seu filho, diga aí que é urgente, e quem é o senhor? Eu sou agiota, agiota? Você não tá me vendo, não é coisa não? Você não tá vendo não que eu sou agiota, não tá vendo o meu terno não é? Meu filho não tá aqui não, ele tá trabalhando, ele saiu cedo, não chegou ainda. Mas ele deixou algum dinheiro com a senhora? Não, não sei o que tá se passando, não. Um cara se não sabe o que tá se passando não? Não. Tem certeza? Tenho, pronto, eu vou, pronto. Eu sou agiota, agiota empresta dinheiro, você sabe, há juros, né? Há juros. E ele me tomou um dinheiro, chegou desesperado já tem mais ou menos uns 12 meses, chegou em casa desesperado, atrás de um dinheiro, só que ele não gosta de emprestar dinheiro a gente assim, chegando de repente. primeiro eu gosto de ver, como é que, precedente do rapaz, chegou desesperado, dizendo que era questão de vida ou morte, que ele queria esse dinheiro, que tá sendo ameaçado, por favor, quero emprestar. Eu falei, eu empresto mais um juro. Não, se preocupe não, eu vou pagar com 30 dias. E emprestei 10 mil reais a ele. Ele disse que tava devendo 10 mil reais. Era com você assim, alguma coisa diferente? Não, não, eu não tô sabendo nele, não me contou nada. Pronto, pronto, pronto. E aí, o juro... É quanto? E hoje fechou 3 meses só de juro. E o juro é 500 reais. E eu quero pelo menos um juro. Eu não tenho, eu vou, eu não posso voltar daqui sem nada. Eu quero, eu quero alguma coisa. Ele não tem como é viagem não. E vou levar, quero 500 reais do juro, e ele continua me devendo uns 10 mil reais. Entendeu? Olha, ele não tem nada aqui. Ele não tem nada, não tem nada, não tem uma moto, um carro, geladeira, ele não tem nada. Nada? Eu tenho só uma caixinha de som. Uma caixinha de som? É. Agora deu a ouvir meu sozinho. Mas a senhora tem? É, depois eu curti a semana. Hum. Mas, fazer o que, né? Mas tem, tá aí, tá aí, tá aí, é novo, alguma coisa? Tá. Estou donada, estou donada, estou donada. Pegue pro donada, faz favor. Tá bom. Pegue logo, não tem negócio de tabu não, vai ligeiro. Vai tacu em uma perna. Tá bom. Rapaz, que demora, viu? Ô, senhor. Foi comprar a primeira? Eu só trouxe a caixinha aqui, mas não leve nada. Agora, aqui não vale 500 reais, não, viu? Aqui não vale, não. Eu vou levar. Eu queria encontrar ele. Eu queria encontrar ele. Porque o meu negócio é com ele. É, eu não tenho culpa. Eu vou levar, ó, veja bem. Eu vou levar, vou deixar lá em casa. Quando ele chegar do trabalho, você manda levar mais 500, que eu trago, ele devolva aqui. Tá bom, tá bom. Mas se ele não levar hoje, eu vou vender. E diga a ele que o juro tá comendo no centro, viu? Tá bom. E outra coisa, deu muito conselho a seu filho, porque ele tá metido em coisa errada, viu? Eita, meu Deus. O que é que eu faço? Ai.